Os sapos e grilos do cocô Não sei se você irá conseguir ouvir Por causa do barulho dos carros Mas essa hora, quase noitinha É uma verdadeira maravilha Ver o cocô E ouvir O cri 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 dos grilos E com a chá dos sapos Se conseguir ouvir, eu fico feliz Se não, paciência Eu tentei Coisas que o tempo levou O tempo O tempo O tempo